Quando dá vontade de te beijar você Conheça meu inferno que você decorou Mas não sai daqui sem antes me soltar Cuida de mim Só dessa vez Me dê liberdade Eu te darei eterna amizade E assim vou amar você Ficando bem longe, bem longe Arrependimento nunca te fez mal Te conheço muito bem Você não tem noção da sua falta de amor Me ajude então Chegue mais perto Conheça meu inferno que você decorou Mas não sai daqui sem antes me soltar Cuida de mim Só dessa vez Dê liberdade Dê liberdade Que eu te darei eterna amizade E assim vou amar você Ficando bem longe, bem longe Mas não sai daqui sem antes me soltar Cuida de mim Só dessa vez Só dessa vez Dê liberdade Que eu te darei eterna amizade Que eu te darei eterna amizade E assim vou amar você Ficando bem longe, bem longe Que eu te darei eterna amizade Que eu te darei eterna amizade Tchau Tchau Tchau